Salve galera do canal Ô Davi Tá gravando, manda um salve pro canal Manda um salve pro canal Que tá gravando Aqui é o Vente Vim, mandando um alô Pro canal Do Carlinhos Do Carlinhos Do irmã Do Carlinhos do Mercadinho Isso, valeu, valeu Obrigado Davi Tá gravando Tá gravando Vamos filmar lá Cê é louco Cachoeira, o que que tá acontecendo Aí Tchau Tchau Oi Ô, cês viram a batida ali? Olha ali Caracas Ô, cês viram Tchau Aô, Flávio Oi, filho Você viu o Dr. Paulo Bateu o carro aqui no posto Tá lotado de gente É, aí eu até peguei a câmera Pra filmar ali, pra ver o que tinha acontecido Depois não é conversa Não, não machucou não Mas aí agora eu vi que era ele Porque ele tava mexendo Dentro do carro ali, da viatura Aquele monte de gente lá É Por isso que trânsito é fogo Deus o livre Eu joguei dois papelzinhos dentro do carro Qualquer hora eu converso com mais tempo Tá bom? Valeu, Flávio Tchau 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 Galera, eu vou ficando por aqui Se você curtiu o vídeo Deixa o seu comentário Se inscreve no nosso canal É nóis, valeu E fui